Incrível! O mágico caseiro sem soda que remove até mancha de sangue das roupas. Vem comigo, meus amores, por passo a passo de mais uma receitinha caseira que vai ajudar todas nós, dona de casa. Meus amores, hoje eu estou trazendo para vocês uma receita muito fácil, prática e rápida de fazer com coisas que a gente tem em casa que vai nos ajudar muito. Um pó mágico poderosíssimo para estar removendo até mancha de sangue das roupas. E o que a gente vai precisar? Eu estou aqui, meus amores, com duas barras de sabão glicerinada da IP, mas pode ser o de coco também. Dá certo, tá bom? Tanto o glicerinado quanto o de coco. Vai fazer um casamento perfeito na receita. E o pulo do gato da receita, meus amores, esse sabonete maravilhoso, buquê de jasmin. Ele é o Lux, ele é com glicerina. E esse sabonete, gente, além de deixar a pele macia, veludada, ele tem uma função clareadora poderosíssima quando a gente coloca numa receita. Ele remove até mancha de sangue. Sem falar que ele é muito perfumado. E a gente vai usar um sabonete de... Ai, Zé! 125 gramas, meus amores, é aqui na nossa receita. E o pulo do gato também. Aqui, gente, são 100 gramas. A Rônia está pulando. E aí, gente, as etapas. A gente vai usar 100 gramas do bicarbonato do mercado, tá bom? Que vem na caixinha, assim, ou da farmácia. Porque é de boa qualidade. E agora, o que a gente vai fazer? Ralar, tá bom? Vou pegar o ralinho aqui e já dá uma começada e passar para o esposo, ó. Mas é muito prático, gente, para ralar. A gente vai ralar e deixar ele dar uma secadinha, de um dia para a noite, para a gente bater. Ó, ó. Ele é muito, muito perfumado. Tem essa barulheira na rua que é surreal. Ó. A gente rala e deixa, gente, ao sol secando, tá bom? Eu vou ralar o restante aqui e já volto com vocês. Então, meus amores, já ralei tudo. Olha esse aqui. Agora, é só a gente colocar ao sol, viu? Tem que deixar de secar por um dia ou dois, até ele ficar sequinho. A gente pega, ele quebra todinho. Deixa no lugar que não tenha perigo de chover, né? Lá, vamos esquecer que a árvore já era. Coloquem lá durante o dia e a noite, né? Leva para dentro de casa. Mas muitos vão falar, mano, eu moro em apertamento. Não tem como. Gente, ele seca também. Pode deixar no lugar seco, já vai demorar mais dias, mas ele seca também até quebrar. Tem que pegar nele, ele quebrar todinho. Eu vou levar ele ao sol e informo a vocês se deixei um dia ou dois. Mas é como eu falei, eu deixo de dia à noite e levo para dentro de casa, tá bom? Vou levar assim que ele fica bem quebrando. Eu volto para a gente bater ele e acrescentar o bicarbonato. E o nosso pó mágico vai limpar até pensamento ruim. Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita, meus amores. Olha esse aqui. Ficou praticamente um dia ao sol. Olha como que tá. Olha isso. Se a gente quebrar ele todinho, já vai ficar tipo moído. Olha isso aqui. Mas eu vou bater ele todinho agora. Vou dar o copinho aqui, só para vocês. Olha isso. Vou pegar a jarrinha aqui para a gente colocar. Porque... E outra coisa, muitos vão falar, Ah, Bânia, só tem um copo aqui. Posso bater? Pode, gente. Depois pode estar batendo limão para retirar o cheiro. Pode estar batendo com um pouco de café. Tá bom? Retira também. Ó. Pode bater umas três vezes para poder... Tem que ficar bem fininho. E aí, gente, vou retirar aqui. Pode colocar o bicarbonato que a gente vai usar. Aqui aos poucos para bater junto, viu? Vai um pacotinho. É isso. Põe um pouco aleatório. Pronto. Vou pegar o motorzinho aqui, gente. Só um minuto. E meus amores, agora é só... Só bater até ficar bem fininho. Vai dar umas três batidas. Vou bater aqui e já volto com vocês. Gente, olha aqui, meus amores. Terminei de bater. Olha aqui como que ficou. Ó. E tá rendendo muito. Olha isso. Tá igualzinho o vente do mercado, gente. Só que o nosso pozinho é pozinho mágico caseiro, né? Caseirão. Olha isso. Agora, pode colocar em qualquer potinho que vocês tiverem, viu? Olha que eu tô com um potinho. É bom um potinho com furo, né? Ou num apetezinho que vocês tiverem. Olha isso. Vou pegar um funilzinho, mas ele nem precisaria de funil. Viu, gente? Vou colocar o restante aqui e já volto com vocês. Então, meus amores, olha aqui. Terminei de colocar. Tanto que tá rendendo. Agora é só a gente tampar, né? E usar. Olha isso. Eu não pesei em grama, gente. Mas aqui acho que tá dando mais de 500 gramas, viu? E pra comprar, né? Um clareador poderoso aí, removedor de manja, 500 gramas. Vocês sabem, né? O valor que é. Então, super recomendo fazê-lo. Agora aqui na bacia, ainda tá um pouquinho. Vou colocar uma água aqui. E a gente vai jogar um pouquinho do nosso pó mágico, ó. A cor de shortinho da neta, gente. Tá bem sujo. Bem cardido, né? Vou jogar mais um pózinho e vocês decidem. Falaram. Agora eu quero pôr tal quantidade. Viu? Dependendo da quantidade de roupa, pode pôr na máquina lá, na lavagem. Vou jogar um pouquinho aqui. Ó. Diretamente. Bem cardido. Gente, isso é de imediato. Ó. Vocês podem estar usando, gente, ele como o removedor, viu? Vai colocar seu sabão aí caseiro. Seu sabão em pó. Que vocês usarem, não vai usar só ele como sabão, não, viu? Ele vai entrar aqui como pó mágico mesmo. Da receita aqui pra... A máquina lá pra eu tá limpando. Ó. Gente, mas a eficácia é muito grande. Olha isso. Olha o tanto que tava engardido aqui. Sai na mão. Meu Deus. Vamos do outro lado aqui também. Olha isso. Vou pegar um pouquinho aqui. Um pouquinho de água. Recupera na hora. Então vai dar pra todo tipo de roupa, viu? Roupa branca, roupa... Você gosta esse aqui que é colorido, as brancas também. Todo tipo. Na máquina lá, pode colocar. Gente do céu, olha isso. Sai na mão. Meu Deus. Mas eu vou passar aqui, ó. Pegar tudo. Podem colocar, deixar as roupas, né? Dentro da máquina lá, né, gente? Dá uma... Virada, depois desliga, deixa de molho. Limpinha. Olha isso. Vou dar uma enxaguadinha aqui e já volto. Só um minutinho. Mais do que aprovado, né, meus amores? O nosso apomágico pra tá removendo as manchas aí. Quero tá deixando pra vocês, meus amores, ó. O site MVM. Vai tá o WhatsApp aqui pra vocês. E na descrição tá o link. Tá com muita novidade. Muita forma nova. Só vocês descerem na descrição. Clicar no link pra conhecer. Gente, olha isso aqui. Modelo. Seis carrinhos. Esse aqui já pensou? Pra uma festa infantil. Pra nascimento. Fazer o salonete. Perfeita. Olha essa outra forma aqui. Tá com muita novidade. Muita coisa nova que chegou. Dá uma clicadinha lá pra vocês conhecerem. Bom, meus amores? Tem tudo que o saboeiro precisa aí pra fazer receita. Espero que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like na receita. Compartilha e faça com que o nosso pozinho mágico chegue a mais pessoas aí. Tá bom, meus amores? Tchau. Mas fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.